Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tem aqueles bichos aqui, só pra não foder o rolê. Esse daqui? É, só pra não foder. Já já vai ter o... Os mini no Kyrian. É que todo mundo, né? Basicamente é. Todo mundo menos eu. Vocês vão usar o bagulho ali. Cancela o Fluids, por favor. Cancela o Fluids. Aqui só tem o Dream Fluids, que é o Constant Challenge. Isso aí. Tá, aqui é o seguinte, ó. Pera aí. Não encosta nesse bicho. Vocês vão fazendo esse robô. O Boss, ele vai vomitar mirado em uma pessoa, ok? De preferência essa pessoa ranged, vai virar pra parede e o vômito vai sair pra parede. Até aí tudo bem. Do vômito e perto do vômito vão sair três larvas. Ok? Essas larvas, cada uma vai dar um fixate em uma pessoa. Essa larva não pode chegar, senão ela explode e dá um dote que não vai rolar. Então, basicamente, ele mata as larvas que não estão em você. Então, dá o E. E elas estão no Stun. Então, primeiro, o Shadow of da Stun. Segundo, a Lundis da Stun. Agora, você vai fazer o seguinte. Chama o escravo e manda ele reparar esse robô aqui. Um de vocês. Um. Qual é a opção? Vê se consegue clicar nesse bicho. Isso. Não tem um repergo? Isso. Ah, tem. Eu tava procurando as opções ali. Aí vai ter umas bolinhas. Pega as bolinhas. Agora, peraí. Eu vou te... Caio sim. Vai. Pau em bolho. Ah, vou pegar o bichinho pra soltar o pobre aqui. Tá mirando em você que sai. A pessoa soltou. Ok. Aí. 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 Tá mirando muito bom. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É. Não morre muito rápido essa porra. Então... Deixa eu guardar o coven com isso aí. Traz pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra parede aqui. Tá. O próximo, mesma coisa. O próximo. Olhem quem tá com o verdinho. Pra cá. Pra cá. E pra você. Ó. Tá chegando ali. Não. A pessoa tá tankando. Não é pra tankar a coisinha. Ó. Outra ali também. Não pode tomar essas mordidinhas. A pessoa que tá tomando o fixate. Tá. Tá. Fica aqui ó. 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 Fica aqui. Então. Peraí. Ok. Fica aqui ó. Fica aqui ó. Vai pra tankar o dinheiro. Tcharam. 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 Tchan. Vamos ver se tá funcionando agora. É bom que a gente me amane então eu não comprei food. Isso. Perfeito. Genial. Você não comprou food? Não. Não é. Não é... O bichinho da... Tem a opção dele que tu compra food. sim Hunter Cadão, é Hunter acontece mas tá da hora, é legal e eu tô com Night Feia, melhor que tem é mais da hora que tem, é mais bonita a primeira tá, vê se ele consegue subir isso, peraí, desce aqui de novo desce aqui perfeito, aqui perfeito, desce aí se tem alguém que tem food agora sou eu, viu tá, peraí eu vou dar não, não vou dar belha, ó, que é o seguinte, vão aparecer vários Hades não fica na frente é tipo um dragão, é o bapho dele vão aparecer vários Hades, tem que interromper o Mage e tem que matar todos os Hades, senão vai explodir ok? então a gente vai fazer o seguinte nos primeiros Hades eu vou dar todos os cooldown e o Shadow of dá no começo e depois no segundo, ok? tá, eu acho que não desde o início aqui eu já aborto, não é isso então? isso, não basta isso 1, 2, 1, 3 não importa meus minions são semelhantes lembra quem é o bapinho que escoda ali, pá só pediu 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 pá agora que vai ser o... manda ó, os Majors ali, ah, na canta ó eles tem que cancelar aquilo ali, senão mata aquele lá do fundo mata o Mato Assas mata o Mato Assas mata o Mato Assas mas você tá correndo junto com ele isso aí no próximo agora que a gente tiver cooldown usando ele no Zard aí, se tivesse com um Hades vivo, abraço eu desespero quando ele dá um Rage vai, leva pro Zard ali vai, leva pro Zard ali posso passar pro próximo com o sacrifício vem a vitória vai, vai ok não posso fazer elas estudarem mata os Doutorzinho aqui ó é os Doutorzinho que foge o resto não faz isso tem esse DreamFood aí ó não não tá morrendo aqui fora do Zard foi de boa tá 3 grupos foi de boa tá, então é o seguinte basicamente vai ser o Gordão e o Gordão vai mirar uma corrente em uma pessoa você vai ter que fazer a corrente e ir pro Doutor eu lembro você lembra né então mas aí é eu vou dar BL depois só que lembrando que a a a corrente fica só um tempinho é um tempo e depois ele ok como é que chama? ela fica ela casta fica tipo mirando em você certo? quando ela fica grande quer dizer que você pode sair tipo a seta assim e aí o pulldown não é no Gordo é quando for no Doutor que o Boss é o Doutor vai 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 embaixo no Gordinho aí todo mundo já fica virado meio que pra lá assim o tanque não né aí todo mundo fica aqui ó reto aqui onde tá o Doutor onde eu tô pulando meio que ela fica aqui reto aqui calma sai 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 pode 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 incluja não nossa o céu lá em cima o meu corpo eu acho o fogo enchendo na parede mas ele é a mesma coisa quando ele virar no não não respeito para o craftsman no então reto aqui onde eu tô isso mais para esquerda mais para esquerda esquerda ai sai Aqui em cima basicamente uma pessoa, eu e você vão ficar um longe do outro, de preferência. A pessoa vai tomar tipo um change of ice, vai aparecer um change of ice na imagem, e vai ter uma área azul, se você dispelar alguém dentro, a outra pessoa toma hoots, até aí entendeu, a pessoa vai tomar um hoots, todo mundo que tá em volta sai, provavelmente vai ser em ranged, tava indo em ranged direto, não sei, se pegar em melee vai ter que sair de perto, só pode dispelar quando ninguém estiver perto pra ninguém tomar hoots, ok? Eventualmente ele vai caçar comet storming, vai cair uma coisinha azul constantemente no seu pé, você não pode parar de se mexer, senão você vai tomar e você vai morrer. Então ele vai com o comet storming, você vira num lado, você vai reto, ou os ok, o ei, melee é complicado, então não rodem os 3 no boss, no mesmo, se o shadowf e os alunos ficarem destacados, vocês podem rodar junto, mas se um estiver errado, fodeu. É mais fácil um ir pra cada lado, ok? E o tank vai pro outro. E aí o que vai acontecer, uma pessoa vai ser selecionada, ela vai, tipo, vai lá pra baixo, ela vai ser jogada lá pra baixo. Aí essa pessoa vai ter que passar, tipo, vai ter, ela vai ficar tomando slow, mas ela vai ter que passar, tipo, num uso, desvia de tudo, basicamente aí reto e desvia de tudo, e no final vai ter um ad. Mata-se ad e usa o anjo, você volta. Lembrando que o ad você tem que interromper, só mata o ad e usa o anjo, basicamente, ok? Então quando eu falo assim, mexe aqui em cima, velho, vai, sempre pra mim, então, tipo, quando eu falar, tipo, se mexe, fica assim, ó, você não pode voltar, fica atacando, fica, tá, só não volta. Deixa ele parado, por favor. Olha, eu tô perto de você, velho, eu vou pra cá. Olha lá, se desvela. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Fecha, agora. Então agora vocês fazem aí o negócio e eu vou cumprir. Baby candle. Eu tentei dar... É que eu não vi, se fosse mais rápido, eu não sei se o Fender, ele cancela. Nossa. O Storm ele cassa aí embaixo também? Não, mas... O Ad morreu, tipo, em um hit, quase. Um imediote. E ele falou, uou, 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 uou. Cada não vai querer, babou. Depois disso aqui, gente. Vai. Vai. Essa área que a gente chega lá embaixo, eventualmente vira um... Acho que eu fui pro canto, ó. Aí a pessoa que tá lá de baixo, meio que é um... Só que tinha em raid, assim. Até daria pra eu ficar lá em cima de novo. Sai de perto do Shadoff. Espera. É isso. Corre. Porque agora a sala começa a ficar menor, tá vendo? Se demora pra ter esse boss meio pretinho. Shadoff lá. Espera, a Lunes foi lá embaixo? Não, não. Aí, Lunes. Eu acabei de explicar essa mecânica e você deixou em cima do boss. O Shadoff, quando você voltar, você não pode... Eu vou dar a terca pra ficar parada aqui. Ah, tem. Tá. Volta aí. Quando você voltar, vai pra um canto da sala. Não drop a área em cima do boss, não. Tô aqui. Pode instalar? Espera aí, espera aí. Eu só dei do tipo 10 lá embaixo. Ah, é tipo... Eu só dei do tipo 10 lá embaixo. Tag, eu tinha até aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri